Esse é um lançamento também exclusivo lá da Pontal, entendeu? Olha, você viu que ele tem uma coisa aqui que eu posso levantar pra mostrar? Vou passar aqui na tua frente, hein? Pode passar, pode passar. Vou pedir pra ela virar aqui, olha aqui, tá vendo? Tá vendo? Se eu fizer assim, Cátia, ele vira uma botinha, olha aqui, ó. Ah! Tá vendo? Tá do jeito. Olha lá, ele vira uma botinha e aqui você pode pegar o cardarco e passar por aqui também, ó. Então você tem duas opções, ou você usa ele como um tênis, que é assim, entendeu? Tá. Olha aqui, ó. Todo feminino, rodinha, branco. Ah, sabe que é esse jeito que eu tô dando pra gente, Cátia? Ou você usa ele aqui, ó. Virado como um botinho. Como um botinho. E ele também tem outras cores, tá? E esse é um lançamento, tá lá na Pontal. E essa é uma sugestão de presentes pra que podia estar agora pro Natal, pra gente ter crepo. Olha com cordão branco, olha com livroso, ou assim. Ou assim. Impede cada cor. Você vai transando, dá pra ver o que você quiser. Lá os nossos vendedores vão te explicar direitinho como você pode usar. Todo mundo é muito bem informado. Obrigada, viu, Cátia? O Renan agora de novo, mais uma opção. Ah, que lindo. Ah, isso é... Essa é uma grande tênis que a gente trouxe, entendeu? Entendeu?